A CIDADE NO BRASIL 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 TORRE Aqui é o Raptor 2 Estamos em combate com o 5 Ciente, Esquadrão Raptor Ciente, na mira Ciente, na mira Ciente, na mira Ciente, formando Quem é o próximo? Nós demos um jeito neles Checkmate, aqui é o Raptor 2 Solicito permissão para perseguir Ciente, Raptor 2 Autorização concedida Destrua-os Você ouviu o que ele disse É temporada de caça Telehole engajando Teste Teste Mas o que ele disse Teste Escolar Teste E Pensei que eles fossem dar mais trabalho Muito bem, retorne à base Líder Raptor, aqui é o Chequemate As forças jordanianas pediram-nos para transmitir seus agradecimentos pela ajuda Não é fácil ser tão bom 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 Raptor 1, livre pouso, pista 36 Vento 320 com 5, confirme trem baixado Raptor 2, retornando à base Não é fácil ser tão bom Não é fácil ser tão bom Tchau, tchau. 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 Tchau.